Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de vértebra em borboleta. Temos essa tomografia computadorizada da coluna cervical, reformatação MPR no plano sagital, janela óssea, e nós temos aqui em C6 uma importante deformidade do corpo vertebral, veja que não há uma fusão completa dos núcleos de ossificação, pelo menos para o centro da vértebra. Aqui a reformatação do plano coronal mostra a vértebra em borboleta, veja que tem uma M vértebra aqui à direita que não se fundiu com a outra aqui à esquerda, duas metades da vértebra, não houve uma fusão ao centro. Veja só, então dá esse aspecto de asas de borboleta e é chamado vértebra em borboleta. A reformatação 3D mostra claramente, mostra aí claramente a vértebra em borboleta, esse aspecto do corpo vertebral com dois triângulos laterais sem a fusão central, ok? Então, neste vídeo o objetivo era mostrar aí um caso típico de vértebra em borboleta, que é uma malformação vertebral, anomalia de fusão. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.